Boa tarde galera do grupo SQO, há dois dias atrás eu fiz uma pesquisa para saber dentro do grupo quatro tópicos, qual que vocês queriam que eu abordasse e o vencedor das pessoas que votaram foi a categoria comportamento, o tópico comportamento e perfil de paciente que a gente recebe no nosso consultório. Então vamos falar nesse vídeo aqui sobre os quatro tipos de perfis que existem, sendo que o primeiro é o pior deles e o quarto é o melhor de ser trabalhado e de se atrair para o nosso consultório, tá bom? Então vamos lá, vamos falar. O primeiro perfil de paciente que a gente pode atrair é o maximizador de lucro. É aquele cara que só quer desconto, é aquele paciente que tenta te sangrar o tempo inteiro, ele chega no seu consultório, ele não quer pagar consulta de avaliação de jeito nenhum e se por acaso você ceder essa pressão, de repente você não cobra consulta de avaliação, ele vai sentar na sua cadeira, você vai fazer orçamento, ele vai te pedir desconto, ele vai te pedir brinde, ele vai tentar barganhar tudo aquilo que for possível, tá certo? Esse é um tipo de paciente que ele vem apenas pelo preço, então ele acaba indo embora também pelo preço. Se por acaso ele achar algum lugar onde ele faça mais barato, onde alguém faça mais barato para ele, ele vai embora e vai fazer mais barato, vai nesse lugar que fizeram mais barato para ele e se futuramente ele achar um outro mais barato ainda, que ele leve mais vantagens, ele muda de novo, ou seja, é um paciente que não tem como a gente fidelizar, tá? Esse é o maximizador de lucro, ele dá bastante trabalho no dia a dia porque ele está a todo momento querendo levar alguma vantagem em cima de você. Esse é o pior tipo de paciente que a gente pode atrair. O segundo tipo de paciente, o perfil comportamental de compra dele é o paciente que ele tem algum problema interno, a gente chama de freudiano, né? Ele tem algum problema interno dentro dele, algum problema com autoestima e ele acaba achando em determinado momento que fazer um tratamento odontológico pode resolver esse problema. A gente sabe que o tratamento odontológico pode devolver autoestima ao paciente, mas se ele tem um problema interno dele, algo que um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra precisa intervir, não é o tratamento odontológico somente que vai resolver. Mas em algum momento ele acha que é e ele acaba chegando no nosso consultório fazendo um tratamento e é bem comum que ele cause problemas quando termina o tratamento. Ele sai dizendo que adorou, que gostou e volta uma semana depois ou algum tempo depois dizendo que não ficou tão bom assim, que ele não está gostando. Enfim, é um paciente que tem a tendência de faltar muito nas consultas, de sumir e depois aparecer de novo. Enfim, é o paciente freudiano. Tem que tomar cuidado. Não é que não há como se tratar com ele. Tem como você levar esse paciente com tranquilidade. Porém, ele pode em algum momento te causar problema e identificar esse tipo de paciente pode te dar uma vantagem na hora de conduzir esse tratamento. Deixar tudo sempre muito bem claro, fazer ele assinar todos os termos de prova protética para que não haja problema futuramente dele dizer que não gostou. E o terceiro tipo de paciente que a gente tem, que a gente atende no consultório, já é um perfil legal de se atrair. Que é o paciente behaviorista, que vem no inglês behavior, comportamento. Ele segue geralmente um comportamento da massa, da galera, da moda. Então é o cara da academia, que vai, todo mundo da academia compra um tênis colorido, ele vai lá e compra também. E se em algum momento a moda for o clareamento, for a lâmina, for a estética, ele vai te procurar atrás desses serviços. Então é um paciente até legal de se tratar, porque ele é consciente. Ele vem atrás de você já sabendo o que ele quer. É um paciente legal de se fazer uma propaganda e atrair mais pessoas que pensam como ele naquele momento, ok? E o quarto e melhor tipo de perfil comportamental de compra, que é aquele paciente que a gente tem que fazer de tudo para atrair ele para o consultório, é o neoconsumidor. É aquele paciente que pesquisou na internet, que ele sabe o que ele quer, ele sabe a importância do tratamento, ele sabe que é tudo que está ao entorno. Então se ele quer implantes, ele vai pesquisar antes, ele vai pesquisar sobre você de repente. E aí quando ele chega para você, ele já chega com muita informação, ele já chega praticamente decidido a fazer o tratamento com você. E ele valoriza esse tratamento. Então o neoconsumidor é esse quarto perfil que a gente quer mais atrair para o consultório. Agora o mais importante de tudo isso que eu estou falando, é a gente entender que a forma como nós nos comunicamos através do dia a dia, ali cara a cara com o paciente e principalmente nas nossas propagandas, nos folders, no nosso site, na nossa página no Facebook, enfim. Todas as formas com as quais nós nos comunicamos com esse paciente é o que vai fazer a gente atrair mais do tipo 1 ou do tipo 4, vamos dizer assim. Então se você é aquele dentista que está tendo muito problema com reclamação de paciente toda hora querendo levar algum tipo de vantagem, é porque você está atraindo muito esse cara do tipo 1. Então a sua comunicação está sendo de repente de dar muito desconto, de dar sempre brinde, de sempre ceder alguma coisa para ele. Tá? De fazer uma analogia com a orto, de repente você está dando documentação de graça, está dando limpeza inicial de graça, aclareamento. Isso pode acabar fazendo com que esse paciente tenha um comportamento de opa, aqui é o lugar onde eu vou conseguir sempre barganhar alguma coisa. Como geralmente a gente tem o mesmo tipo no círculo das nossas amizades, o mesmo tipo de pessoas convivendo com a gente, são mais ou menos parecidas com a gente. Então a tendência é que ele te indique mais pessoas parecidas com ele, ou seja, aquela que quer maximizar o lucro. Do contrário, se você faz uma propaganda, uma comunicação focada nos resultados que o tratamento dá e não no tratamento em si, ou seja, você não anuncia implante, você anuncia uma mastigação melhor, você anuncia não a estética ou a lente de contato, mas você anuncia a qualidade de vida, a autoestima melhorada, a mastigação com qualidade. Quando você se comunica com o seu cliente demonstrando os benefícios, você vai ter a tendência a atrair mais o neoconsumidor. E se você publica muita coisa a respeito de preço, de brinde, de grátis, de não cobramos isso, x% de desconto, você vai ter mais tendência a atrair o maximizador de lucro. Tá certo? Então escreve para mim aqui, vamos fazer essa comunidade interagir. Escreve aqui para mim que tipo de cliente você enxerga que o seu consultório está atraindo mais hoje e qual tipo de ação você pode fazer para atrair mais o paciente do tipo 4, o consumidor, que é o melhor deles. Tá certo? Obrigado e até a próxima!